Comunista do inferno Aqueles dois estão cheios da maconha Que o bracinho é torto, aborta também? Chega de ser gay, isso é uma ordem Mais uma dose, é claro que eu tô afim A noite nunca tem fim, por que que a gente é assim? Bem-vindos ao podcast mais comunista desta porra Eu sou o Jean Correa e aqui comigo o homem que implantou o comunismo no Youtube Maestro Bogues, se apresenta homem Olá, eu sou o Maestro Bogues e hoje nós vamos ter um podcast de 4 horas Porque nós vamos entrevistar um gago Maestro Bogues, você tá quase há 10 anos no Youtube E foi influência pra muitos produtores de conteúdo Tanto Youtubers grandes quanto Youtubers pequenos Eu mesmo estou aqui hoje por influência sua de seus vídeos De alguns outros, mas principalmente suas Eu quero saber uma coisa que aflinge todos os seus fãs Quando é que você vai voltar com o seu canal? Primeiramente eu não me responsabilizo Vocês não vão me fazer sentir culpado Eu não tenho nada a ver com isso Voltarei em breve, calma Eu não estive parado esse tempo Eu estou aprontando Eu estou aprontando Altas Aventuras Na Sessão da Tarde Vocês vão ver Eu vou voltar devagarinho Tem um processo aí de desintoxicação de computação gráfica Pra fazer Mas eu não estive parado Eu estive trabalhando bastante E... Não sei se vocês vão ver Eu vou voltar A Bandeirinha também vai voltar Eu gosto muito da Bandeirinha Você lembra da Bandeirinha? Eu tive um certo trabalho pra produzir aquele personagem Porque assim Eu tava vendo a loucura, a histeria Que tava se movendo de direita na rua Todo mundo de verde e amarelo Teve o Flavinho, inclusive Que ficou suando o nariz com a bandeira Aí eu fiquei pensando Porra, se a Bandeira do Brasil falasse o que ela diria Aí surgiu o personagem da Bandeirinha Eu gosto muito dele Ele vai voltar Tem uns amigos meus advogados Que dizem que eu não deveria fazer isso Porque é crime Mas... É só um personagem Pelo amor de Deus Não tem umas meninas aí Que usam biquíni de Bandeira do Brasil Por que eu não posso fazer Uma Bandeira do Brasil É verdade Ô maestro E que história é essa Dessa galera do MBS Que te joga pra um lado E outros Ficam te chamando de neoliberal O Brasil de hoje é assim Se você sai por aí Dizendo que dois mais dois são quatro Você vai arrumar treta Sim, tem uns malucos Que me chamam de neoliberaloide Eu não sei de onde é que eles tiram isso Eu até entendo Que é idiota Mas eu entendo Há muito tempo Que eu falo da importância Do que é o liberalismo Porque um dos problemas Que a gente tem Com essa extrema direita Maluca Que eles se dizem Como é que é mesmo Eles são liberais na economia Conservadores nos costumes Isso não existe Isso é freira trans Isso não existe As pessoas que criticam o liberalismo Não fazem a puta ideia Do que é o liberalismo O pessoal do MBL me odeia Não é porque eu sou Esquerdista Bolchevique Intergaláctico Mesmo eu sendo Social-democrata Eu sou mais liberal Do que eles E sou Não tenho o que dizer Se você falar em Liberdade, igualdade Fraternidade Os caras vão te xingar De comunista Que é uma coisa Que as pessoas Têm que entender Liberalismo Ele é uma filosofia Política ampla Primeiro porque Não é só liberalismo Liberalismo, humanismo Secularismo Aí tem um louco Do Pondé Que ele faz aquela pose De filósofo Com o cachimbinho Que eu acho A coisa mais ridícula Do mundo Uma criança de 12 anos De idade Fazendo pose De metaleiro Com a diferença Que criança Fazer pose de metaleiro É no mínimo saudável O problema Da modernidade O problema Da sociedade ocidental É o excesso De secularismo Quando que a gente Teve excesso De secularismo Na porra do Brasil Caralho A gente sempre Viveu uma teocracia Mão maluca Sempre O último respiro Assim de distanciamento De religião Com o estado Que a gente teve Foi no período Entre o Fernando Henrique E o PT E olha lá Agora A gente tem que lembrar Que a filosofia liberal Quando eu falo Que a gente tem que entender A filosofia liberal A gente tem que Respeitar A gente tem que defender Algumas instituições liberais Não tem nada a ver Com essa maluquice Liberal conservadora Que esse pessoal Da extrema direita Defende Estou falando Estou falando De coisas Que fazem A nossa civilização Estou falando De democracia Tripartição Dos poderes Estado democrático De direito Estou falando De separação De religião E do estado Você pode ser Sabe Tipo Suizquierdista Bolchevique Você tem que entender Que essas ideias Foram importantes Para a construção Da sociedade Da civilização Que a gente tem hoje E não é Como é que eles falam Eu defendo A sociedade Ocidental Judaico-cristã Ele não é só Um discurso idiota Ele é um discurso De supremacia Civilizatória Cristã Essa ideia De que Tudo que a gente tem De bom Na civilização Globalizada Que a gente tem Hoje Veio Sabe Do cristianismo Católico Europeu Sabe Aí no máximo Você vai ter A galera vai puxar Ali um pouco A ética protestante Do Max Weber Que é um livro Extraordinário Mas que de uma certa forma Colaborou com esse discurso Supremacista Que se é discurso Supremacista Vai a merda Caguei se a democracia Viu da Europa Ou não A gente tem que defender Aquilo que é bom Para a nossa sociedade Vai para os Estados Unidos Imigrante E vai pagar pau Ocidental Para ver o que Isso não toma Nós somos latinos Então tipo Nem se considere Homem branco Nos Estados Unidos Bacurau feelings Me dá um pouco Da questão Das ideologias Eu vejo Muito que O problema Dessa Dualidade Dessa bipolarização Que a gente vive No Brasil Vem um pouco Da incompreensão Que as pessoas Têm Do que quer Que sejam Filosofias Políticas E do que A ideologia De fato Vou tentar Fazer uma analogia Aqui Com licença Suponhamos Que ideologias São camisetas Tá É até É até bom Não tem aquela história De vista a camisa De não sei o que Pois é E quando eu falo Ideologia Que qualquer ideologia Seja das grandes Escolas de filosofia Política E do liberalismo Do conservadorismo Do comunismo Da socialdemocracia Ou Ideologias pequenas Como por exemplo Eu sou a favor De que o estado Sempre Na medida do possível Utilize software livre Nas suas máquinas Nos seus sistemas De TI Para economizar Dinheiro público Para a gente Ter uma qualidade De software Salvo Por questões técnicas Quando O software livre Não oferece Um produto Ou serviço Ótimo Ou Não tem como Substituir Determinado software Para determinada tarefa Ah, isso não é uma ideologia Claro que é Eu estou pautando Como que o estado Deve ser Eu estou pautando Como a nossa sociedade Deve ser É uma ideologia Pequena É Então Ok Entendemos o que é Ideologia Né Então Cada ideologia É uma camiseta Lá na revolução Francesa Né Os jacobinos Os gerundinos Eles inventaram O armário Como é que funciona Esse armário Né As camisetas Ideológicas Que defendiam O status quo Né Da Da nobreza E do E da igreja Ficavam Do lado direito Do armário As ideologias Que defendiam A liberdade Do povo A emancipação Do povo A mobilidade social Né Da burguesia Ficavam Do lado esquerdo Do armário Né Direita E esquerda Uma coisa Que é Que é importante A gente pensar É que Ao passar do tempo Surgiram Novas camisetas As camisetas Que haviam antes Evoluíram A forma como Os armários Funcionam Varia no tempo E no espaço Por exemplo Aqui no Brasil O liberalismo É tratado Como Uma camiseta De direita Que se coloca Lá nos Estados Unidos E na Europa O liberalismo É uma camiseta Mais a esquerda Sim O que que acontece No Brasil As pessoas Não vestem as camisetas As pessoas Vestem o armário Elas não param Pra pensar Eu acredito Em liberdade civil Então eu sou de esquerda Eu acredito Na manutenção Das instituições Então eu sou de direita Qual a sua ideologia Eu sou de direita Tá mas Por que Ah porque De direita É mais legal Eu falo essas coisas Ah você é um isentão Aí ficam empurrando Vira aquela bola De vôlei Ah o Boggs Ele defende Ideias liberais Então ele é de direita Ah mas o Boggs Ele defende O casamento gay Ele é de esquerda Aí fica aquele vôlei Não A minha crítica Eu não tô nem Falando pra você Não ser de direita Ou de esquerda Saiba por que você é de direita Saiba por que você é de esquerda É o mínimo Saiba por que você é de fora Eu acho esse armário idiota Então eu tô fora dele Mas pelo menos saiba o porquê Porque as pessoas Elas não param pra pensar nisso É por isso que o debate político Virou um time de futebol E ficou uma coisa idiota Porque as pessoas Elas não vestem as camisetas Elas vestem o armário Sabe Ideologia de direito A ideologia de direito Tipo de junto com direito A ideologia de direito Não existe A ideologia de esquerda Não existe Existem ideologias Que são de esquerda E ideologias Que são de direita Mas a ideologia de direita Não existe Parem de ser De direita De esquerda Estão sendo burros Ô maestro Boggs Eu vejo um pouco Como tipo Apenas posição Oposição Sempre oposição Quem tá no poder E sempre posição Na hora de escolher Um candidato Eu acho que a imprensa Ela tem que ser oposição sempre Nós aqui que somos Produtores de conteúdo Não necessariamente Porque nós somos cidadãos Mas por exemplo Eu tenho a posição De nunca declarar voto É claro que Se tiver um pouquinho Sabe De paciência Pra ver os meus vídeos Você vai perceber Que eu votei Pelo menos No último segundo turno Eu vou declarar Nunca que eu vou declarar Em quem eu votei Mas Ô maestro Deixa eu te falar uma coisa O último que eu tinha entrevistado É o Nhoque do TH Show Ele falou uma coisa Que cara Eu achei genial Porque ele disse Que nunca Defendeu a esquerda Sempre foi completamente oposição Ele nunca voltou Na esquerda Nessa última eleição Ele voltou Na esquerda Sem gostar da esquerda E ele pensou Cara Eu tenho que virar Fabriagem Eu tenho que virar Comunista Porque O pessoal não consegue Compreender o básico O simples Do que tá acontecendo Teve um vídeo Que eu declarei meu voto Que foi quando eu declarei Que eu ia votar Na Suzane e Volristoff Lembra É porque com o Bolsonaro No segundo turno Eu volto até ela Suzane e Volristoff Meu amigo A Suzane e Volristoff Ela só matou os pais É Tem gente aí Que já passou dos 100 mil Bolsonaro matou família Já É É Você tá reclamando Você tá falando o que? A Suzane e Volristoff É contra o patriarcado E o matriarcado também Matou os dois Caralho É tipo É aquele negócio Que é pesado Mas é coerente É Ai cara Cansa Sabe É E é aquela questão As pessoas Elas Elas olham Pras pautas De uma forma Muito binária também Por exemplo Privatização Tem dois caras Que nunca foram Contra a privatização Um deles É o Mestre Boggs E o outro é o PT Você já viu O quanto que o PT Privatizou Durante os dois governos Aí a galera fala Ah o Boggs é entreguista Calma Depende de como Que essas privatizações Serão operadas Tem uma coisa muito legal Que o Cristóvão Buarque falou E que eu concordo Que é o seguinte A esquerda precisa entender A gente tem que deixar o mercado Fazer aquilo que ele sabe fazer Quem vai cuidar de preço De McDonald's E Playstation É o mercado Com certeza O Estado tem que cuidar Aquilo que é de interesse comum Do povo Aquilo que o povo pode fazer Não sou Nunca fui Eu acho que ninguém Deve ser contra a privatização O negócio é ficar Nessa maluquice O pessoal aí Do Partido Ovo Que tem que privatizar Pracinha Escolinha Escola não é empresa Tribunal não é empresa Serviço público O Amoé Ele disse que ele ia privatizar Lá o palácio Eu não vou morar no palácio Eu sou liberal Então eu vou privatizar O palácio Eu vou transformar O palácio no museu Meu amigo Você é louco Voltando à questão aí Dessas pautas aí Que a direita Finge que defende E não defende direito E que às vezes São importantes Esse papo De reduzir o Estado Eu concordo Que a gente tem Um Estado gigantesco E ineficiente O meu pensamento Sobre Estado mínimo Ou Estado necessário É aquela coisa Vamos diminuir o Estado Para sobrar mais dinheiro Para a educação Só que o que essa galera faz A galera diz Ah o Estado está muito grande Vamos cortar a educação Porra Vocês vão ler lá A República de Platão Livrinho lá Que está lá O Platão O Sócrates O Anaximando Lá tretando pra caralho Velho Os caras estão O tempo todo discutindo Da importância Que é De se ensinar Para o cidadão Grego Para os cidadãos Para os jovens Da polis De se ensinar Arte, ciência Filosofia e ginástica O tempo todo 400 anos antes de Cristo Os caras já sabiam Da importância Da educação Para o bem-estar Do Estado Para o bem-estar Da República A galera fala Que a educação Lá em Cuba Em China Na Coreia do Norte É do caralho Não duvido Não duvido Porque o que Que adianta Suponho que nós Sejamos tiranos De uma nobre nação O que adianta A gente ser tiranos De uma nação Onde o povo Não sabe apertar Um parafuso Que riquezas Que a gente vai produzir Para poder roubar Do povo Se o povo Não tiver o mínimo De educação Até as tiranias Entendem Presta atenção Até as tiranias Mais cruéis Do mundo Entendem A importância Da educação Por que a gente Que vive numa democracia Não entende Sabe É claro que Junto com essa educação Eles botam ali Uma lavagem cerebral Uma propaganda ideológica Mas eles educam O seu povo Para produzir Eles educam O seu povo No mínimo Para ser uma engrenagem Dentro do sistema De produção Por que a gente É incapaz De educar Não somente Para o trabalho Mas também Para a emancipação Do nosso povo Por que a gente É incapaz De fazer isso Eu não entendo A gente aqui Não está passando Pano para a família Castro não O que a gente Está dizendo Que pelo menos No quesito Educação Nós estamos Atrás da família Castro É isso que eu estou dizendo Nunca apoiei Nunca apoiarei Ditaduras Nem de direita Nem de esquerda Agora Antes de olhar Para o rabo dos outros Vamos limpar Nossa bunda Verdade Perfeito maestro O que eu gosto É dar clareza Nos teus argumentos Eu conheço muita gente Que só quer defender O seu próprio lado Seu de direita Porque Vamos melhorar A economia Que economia Que está melhorando Não tem A esquerda Vamos melhorar O saneamento básico Cara Quanto tempo Que a esquerda Teve no poder E puta que pariu A sua vela Não tem saneamento básico Tá ligado O lugar onde Eles tem que olhar Como diz o Mano Brown Tá ligado Não entendeu Para que veio Volta lá Para a base Volta lá Entende o que a esquerda Realmente propôs E depois O que que ela fez Melhorou O mínimo Melhorou Por que Porque pelo menos Todo governo Maestro Tem que melhorar O mínimo Tá ligado Não precisa Tipo assim A gente sempre espera Aquilo tudo Mas se está dando errado Tem que melhorar Pelo menos Aqueles 10% Enquanto passou 4 anos Bostonaro Tá ligado É o pior Político Do mundo Calma que piora Calma que Inclusive um abraço Para o pessoal lá Do canal Calma que piora Deu uma treta em vista Com eles Semana passada Que é o canal Do Felipe Jaime Do Café com Ciência E também Do Biólogo Henrique Quando estava lá Na Dilma Eu conversei com o Atário Eu sei Tem lá Mastro Vlogs Entrevista com o Atário Foi recente Isso foi off Eu estava conversando Com o Atário Coloca qualquer coisa No lugar da Dilma Coloca até o macaco No lugar da Dilma Qualquer coisa Melhor do que a Dilma Você cuidado Com o que você pede Puta que pariu Eu falei Pô Atário Só tem uma coisa Que eu tenho mais medo Do que Bolchevique Que vai querer estatizar tudo E detonar a economia Só tem uma coisa É liberal banana A gente vai brincar De fazer privatização A gente vai brincar De reduzir o Estado Que não é reduzir o Estado Que é só cortar a educação O Paulo Noguedes Consegue ser pior Pior do que o pior liberal Que eu consegui imaginar Ele tem uma barata tonta Ele já estava fazendo nada Antes da pandemia Ele já estava fazendo Política de hashtag De Facebook Antes da pandemia Toda semana Ele diz que vai privatizar Um monte de coisa Que vai fazer A reforma tributária Pelo menos no plano econômico A reforma tributária É uma das reformas Mais importantes Que a gente tem Cipar Mais importante Do que a reforma Da previdência Porque o que acontece A gente tem uma carga tributária Muito grande Em cima da mercadoria E essa carga tributária Ela pesa muito Nas camadas mais pobres Se a gente pudesse Simplesmente Fazer uma transferência Dessa carga tributária Da mercadoria Para o imposto de renda O que vai acontecer? Você vai tirar A quantidade de imposto Que você vai tirar Do feijão Do arroz Do ovo Daquelas mercadorias Que o povo mais fodido Consome O que ia melhorar A nossa economia? O que ia aumentar O poder aquisitivo Do povo mais pobre? E é o poder aquisitivo Do povo mais pobre Que move A economia do nosso país Cara, que beleza Ah, mas Se a gente retirar O imposto Dos bens de consumo Como é que os estados E municípios Vão arrecadar? Do mesmo jeito Que arrecada No resto do mundo Você pega uma parte Do imposto de renda Que vai para o governo federal E passa para os estados E municípios Só que O que é que este merda Fez até agora De reforma da previdência Inventou um imposto novo Que bela bosta De reforma de previdência Que você está fazendo Puta que pariu Que liberalzinho de merda Aí chegava uma galera Se falando assim Ah, o Bolsonaro é um imbecil Mas pelo menos A gente vai ter As reformas necessárias Reforma de coerrola Eu já sabia Que esse bosta Não ia fazer porra nenhuma Ah, é porque Os ministros deles Vão fazer a diferença Sim A da Mares Sim Esse ministro da educação Retardado O Weistraub A gente tem o ministro Interino da saúde No meio de uma pandemia Que virou O que virou Ministro definitivo Ai, cara Pelo menos Nós somos o país Que mais cura Bom, vamos lá Se a gente tem uma doença Que mata uma proporção Mais ou menos fixa De pessoas Se nós somos o país Que mais cura Nós somos o país Que mais contamina E se nós somos o país Que mais contamina Nós somos o país Que mais mata Isso simplesmente Não é uma boa notícia Com certeza É cálculo simples, né? Então, maestro Eu faço parte Da Liga Universal Do Reino Ateísta É um nome engraçado Mas é a Lura O que é a Lura? A Lura é uma união De várias páginas Ateístas do Brasil inteiro Desde Instagram Facebook Youtube E páginas grandes Páginas enormes Que estão ali com a gente A gente tem um grupo Fidelizado Onde que é magnífico Conversar com todo mundo Que não é aquele Ateu Bocó É uma galera Que sabe conversar Entender Sabe Sabe Debater Cara É um espetáculo Esse grupo E, cara São mais de 40 páginas Concordando Isso é muito raro É uma galera inteligente Conversando Vamos debater E é muito raro Sair alguém Porque, cara Já faz alguns anos Só tem uma coisa Que a gente debate Cara Que a gente ainda Fica muito indignado É o seguinte Uma das páginas Que fazem parte do grupo Que se chama Ateu Nível Hard No Facebook Ela acabou de cair Caiu já faz um tempinho Mas caiu com mais de Meio milhão De seguidores Por causa que Páginas Cristãs Se unem E conseguiram Derrubar Essa página Por causa de Agressividade Não Por causa de Memes Ninguém sabe É por causa da Quantidade de pessoas Indo lá E tentando Derrubar a página Eles conseguiram Isso que vem acontecendo Desde lá Dos primórdios Eu lembro lá no começo Do teu canal Tu já fazia vídeo Sobre isso Sobre esse tipo de ataque O que que tu pode Me falar sobre Isso Olha Quem tá nessa seara Infelizmente Tem que se acostumar Com isso Caiu o primeiro Levanta o segundo Caiu o segundo Levanta o 3.0 Porque assim E diga-se de passagem Na minha época Era mais pesado O Youtube Hoje em dia Dá uma verificada Na minha época Lá no comecinho Derrubava Derrubava vídeo De absolutamente Qualquer coisa Sobre quantidade De reclamação Derrubar a receita De pudim Se eles quisessem É uma coisa Que eu fico puto Por exemplo O Facebook O Youtube Eles proibiram Restringir Conteúdo Sobre assuntos Sensíveis Aí o que acontece O Youtube Começa a derrubar Vídeos Sobre história Da segunda guerra Mundial Porque contém A palavra nazismo Isso é uma merda Porque o que que acontece Por exemplo A turma aí Da Terra Plana Esse pessoal Eles tem Os meios De comunicação dele Pra propagar Os vídeos dele Sabe É aquela coisa Porque o Youtube Vai tirar a monetização Foda-se Eles fazem Patreon Restringir A visualização Do vídeo Foda-se Os caras mesmo Vão pegar os vídeos Vão publicar E vão mandar Pro Whatsapp Vão botar em grupo De Facebook Agora o que me Deixa louco Sai notícia No olhar digital No Tecmundo Ah porque o Google Agora vai restringir Conteúdo de propaganda De ódio E fake news Aí a gente chega No Youtube E tem propaganda Do Brasil Paralelo Propaganda Porra vai tomar No meio do cu E entra a propaganda Do pessoal Do Brasil Paralelo Se fazendo de vítima Puta que pariu Vai tomar no meio do cu E rasga Os filhos da puta Estão sendo investigados Na porra da CP Da fake news É isso que eu fico Puto Os caras não fazem Curadoria Nem pra publicidade Que eles colocam no ar Essa é uma parada Que cansa É foda Isso é um bagulho Que cansa Cara Nossa A primeira coisa Que me vem na cabeça Com o Brasil Paralelo É o Olavo A primeira coisa Que me parece É um puff Eu fico louco A gente tava falando Sobre a importância Da gente entender O que é a filosofia liberal Independente de você Ser de direita Ou de esquerda Que é uma coisa Que o pessoal Que se diz liberal Não entende Aí eu tenho que aguentar A porra daquele ponder Aquele babaca Sabe De cachimbinho Fazendo pose De filósofo Sabe Parecendo filósofo De capa de livro De lambi-lambi Porque o problema Da civilização ocidental É o excesso De secularismo Tem uma série De crimes Sabe De fundamento Religioso Que foram retirados Do código penal Depois da década De 80 Até um dia desse Um homem Poderia Assassinar Uma mulher Em defesa Da sua própria honra E alegar isso Na porra De um tribunal E sair inocente Sair inocente E sair se fazendo De vítima Quando foi Que a gente teve Essa porra Desse excesso De secularismo Sabe Cansa Tá muito bad vibes Esse podcast Bota uma musiquinha É É A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Minha alegria é toda semana assistir os galãs feios e ver ele chamando o Bolsonaro de excrementíssimo presidente. Foi eu que trouxe essa expressão idiomática para essa distinta plataforma de vídeo. Sim, eu ouvi isso da tua boca, cara. Até hoje eu tô conversando com grupos no WhatsApp, cara. Eu usava isso desde o tempo da excrementíssima presidenta. Aham. Cara, olha, o Mamãe Falei pra mim é uma... Um nome que eu quero saber se foi tu, porque isso eu tenho curiosidade. É possível que Mamãe Falei não tenha sido eu, mas eu nunca lembro de verdade. Não, o Mamãe Falei pra mim foi tu, pra mim. Na minha opinião, o que eu ouvi foi contigo, entendeu? Mas tem um que eu tenho curiosidade, cara, porque eu tenho a lembrança que foi tu, mas esse realmente eu não sei se foi tu, tá ligado? Que é o Kim Kataguri. Não, eu acho que Kim Kataguri é do folclore popular mesmo. Porque é meio óbvio. Eu sei que eu usei Kim Kataguri um milhão de vezes, mas isso é... Eu acho que isso é do folclore popular. E isso veio do cancioneiro popular mesmo. Eu não me responsabilizo por essa. E, ô, mas tem mais alguns apelidos aí que falar pra nós aqui, pra gente começar a usar também? Porque eu só uso os que tu fala. Eu faço essas coisas desde criança. Eu faço isso com os meus ídolos da música popular brasileira. Tem o Flávio Ventuinha, tem o Jorge Empencilho. O da Adriana Calcaiota eu não vou citar nesse horário, porque é muito feio. Não, pode. Pode aqui, pode. E eu gosto muito da Adriana Calcaiota, por isso que eu não vou citar. A política demanda que a gente seja carioso com os nossos políticos. Então é por isso que eu faço essas coisas sem explicações, sem desculpa. Não, mas fica perfeito. Porque quando eu comecei a ver influencers que foram lá pra cima usando os teus apelidos, tá ligado? Eu falava assim, ó, caraca, cara. Os caras conhecem o maestro, cara. É muita gente. O maestro, ele fundou. Mas tem uma galera que não conhece. É porque eu vi o do cara, que eu vi o do cara, que eu vi o do cara. Os Irmão Pio Logo, que depois vieram o Bolsonaro e Meus Pêsames. Eles usaram o ar que eu fiz usando o Cheirandinho. Eles botaram no vídeo dele, eles não faziam ideia que foi eu que fiz aquele troço. Que loucura, né, cara? Do Cheirandinho no Triciclo. O pessoal da Deciclopédia, sabe? Eu tive a honra de ter aquela montagem publicada na Deciclopédia. Aí eles foram na Deciclopédia e pegaram. Cara, youtubers, tá ligado? É que eu admiro muito, tá ligado? Eu já vi falando de ti bem, tá ligado? Eu fico pensando, cara, por que o maestro Boggs não volta de uma vez a fazer os vídeos dele, tá ligado? Calma, eu vou voltar, calma. Cara, pessoas como Henry Burgalho, que eu já vi falando muito bem de ti, tá ligado? Eu vi uma live uma vez tua com ele. Eu fico tão feliz. O Samuel Borelli, tá ligado? Eu já vi ele falando bem de ti, assim, em vídeos, assim, que ele, porra, por que o maestro Boggs? Eu falo, porra, que legal, cara, é saber que essas pessoas que eu não acompanhava, tô vendo falar de um cara que eu admiro muito. O Pirula, falando de ti, tá ligado? Eu já vi, o Lúcio Big, com certeza. Lúcio Big, pra mim, é o canal mais importante do YouTube. Quantos canais do YouTube você conhece que recuperaram milhões de reais para os cofres públicos? Um só, o do Lúcio Big. Um só conheço do Lúcio Big. É incrível. Seria até legal se nós tivéssemos mais canais que fazem esse tipo de milagre, mas, enfim. É verdade, cara, é um cara que luta pelo... Esse sim, ele tá ali pelo povo, tá ligado? O cara é genial. E outro canal também que eu vejo, cara, que te ama muito, tá ligado? É o Adão Bispo, né? Porra, o Adão Bispo... Bom, o Adão Bispo é só sucesso. O Adão Bispo... Eu acho... O Adão Bispo é a mais fina flor do humor que a gente... Do humor necessário no YouTube. Ele e também o Subtosco. Eu acho que são canais fundamentais, né? Agora que o Anão de Embu caiu no ostracismo, é legal porque eles mudam um pouco de assunto e falam mais sobre política e cultura popular. Mas são canais necessários. Eu acho que são canais necessários no YouTube. É uma alegria que a gente tem eles aí à disposição de graça pra gente assistir, né? Sim, sim. Pô, é demais, cara. Eu fiz uma entrevista com o Adão Bispo e o cara... Cara, eu gargalhei do começo ao final, cara, que ele é muito louco, cara. Ah, o Adão Bispo é só sucesso. E também o maestro, o Deadpool Consense, até o Meteoro Brasil. Eu queria deixar até um protesto aqui que o canal do Meteoro Brasil, essa semana, teve um vídeo derrubado, né? Era um vídeo sobre o que discutia a questão da pedofilia no Japão, né? E como essa cultura da normatização do sexo infantil e juvenil respingava na indústria cultural japonesa e na cultura de mangás e animes. Lembrei. E é muito triste porque a última coisa que o vídeo pede é que as pessoas tenham a cabeça aberta pra discutir o assunto, pra ajudar o povo japonês a passar por esse problema. E os fãs de anime responderam com a cabeça muito aberta, né? Derrubando o vídeo. Puta que pariu, cara. Isso é foda. O canal Meteoro Brasil, ele foi muito carinhoso e muito respeitoso, não somente com a cultura japonesa, mas também com nós ocidentais que cultuamos anime, mangá e... enfim. Sim, o Meteoro Brasil, o maestro, é o canal mais educado que existe, cara. É um canal lindo. É um canal mais educado e um dos canais mais educadores também. Sim, sim. Eles sempre fizeram vídeos sobre animes como Dragon Ball, One Piece, Naruto, trazendo reflexões sobre o personagem, cara, eles são demais. O problema da banalização, né, da pornografia infantil, já põe um problema sério. Sim. Tem até... Tem um curta-metragem de anime que eu acho muito legal, chamado Mimimi, né? Por favor, assistam com cautela porque é uma animação muito pornográfica, né? E ela é muito pornográfica, tem um motivo artístico pra isso, porque é uma espécie de protesto de como a indústria cultural japonesa, ela explora descaradamente a questão da solidão do jovem japonês, que é um jovem que cresce num país sem perspectiva de emprego, né? Sempre solitário. Tem uma indústria cultural que parece que se aproveita disso, né? Um país muito conservador, né, cara? Que parece que suga... É muito louco isso, que é um país muito conservador e ao mesmo tempo com a indústria pornográfica tão predatória. Maestro, cara, agora eu quero perguntar uma coisa. Amizades que tu já ganhou no YouTube? Eu as guardo pra mim. É tudo que eu tenho a dizer. Legal. Que é uma coisa que... Muitas, tipo assim, inesquecíveis pra vida toda. E maestro, inimigos que tu fez? Eu também os guardo com muito carinho. Eu tenho muito orgulho dos inimigos que eu fiz, porque, porra, quem não gostaria de ser citado no blog da Veja, né, pelo Felipe Colírio no dia do aniversário do Olavo de Carvalho? Ah, porque a gente precisa fazer amigos e não sei o quê. Eu tenho muito orgulho dos inimigos que eu fiz, porque a maioria deles são idiotas. Se você é artista e você não tá pronto pra pessoas que vão odiar a sua música, o seu trabalho, né, a sua atuação, os seus desenhos, você não tá pronto pra ser artista. Maestro, agora, é o seguinte, cara, eu vou dizer alguns nomes e você vai dizer a primeira palavra ou frase que vem na sua cabeça, beleza? Isso não vai dar certo, prossigo. Não vai dar certo, meu, essa é a... Então, vamos lá. Pirula. Só sucesso. Nando Moura. Felipe Neto. Nutella. Foi a primeira palavra que veio à minha cabeça, mas é sempre bom explicar que quem fez banheiro de Nutella foi o irmão dele, o Felipe Nelson, não tem nada a ver com isso, por favor, o próximo nome. Bolsonaro. Se parece com Nutella, mas não é. Rafinha Bastos. Inspiração. Slow. Parece devagar, mas é rápido, hein. Otário. Parece devagar, mas é rápido também. Cauê Moura. Inspiração também. Adão Bispo. Inspiração também. Eu tô muito criativo hoje. Maestro Boggs. Banda que tu tá curtindo ultimamente? É... Felipe Glass? Cara, se bem que faz um bom tempo que eu não ouço uma banda de rock. A última coisa que eu parei assim pra ouvir foi aquele disco... A Gisele Sagallo. Isso. Ela gravou um disco com o Gilberto Gil e com o Caetano. Aquele disco é maravilhoso. Meu Deus do céu. Hum... Interessante. Porque... Porque... Desde a época que ela começou que eu falava, essa mulher tem uma voz maravilhosa. Pena que ela só canta música que eu não curto. Ela foi lá e cantou. Aí eu fiquei apaixonado. Ah, legal. Eu tenho uma relação muito forte com as bandas de Brasília da década de 90 também. Little Quail, Cachorros das Cachorras, Právida. Mas... Eu tenho essa coisa com o MPB desde a adolescência. Os meus amigos brigavam comigo quando eu comecei a dirigir. Aham. Eu tinha as fitas cassete que no meu carro era de Chico Buarque, de Beto Guedes. Tinha banda... Tinha Toy Dolls também. Tinha Metallica, tinha Body Count também. Sim. Eu sempre gostei de metal, sempre gostei de rap, então Body Count. Mas... Eu sempre ouvi muito mais MPB do que qualquer outra coisa. O meu mundo musical é assim. MPB, depois metal e depois clássico. E Jazz também. Pronto. Jazz é uma parada que eu gosto muito e não entendo porra nenhuma. Maestro Bogues, você tem a carteirinha da ursal com o ursinho na frente? Não, extraviou o pessoal aí da DoiCode e tá de olho no meu correio mesmo. Ah, pô. Foda, né, cara? Não é o primeiro que não chegou aí, hein? Maestro Bogues. Agradecimentos, cara. Eu agradeço muito ao Google, que apesar de ser essa empresa que tira a nossa monetização, fica fazendo a gente ver propaganda do Brasil Paralelo, propaganda do Laí Ribeiro, propaganda da Betina, propaganda de como curador de cotovelo com água destilada. É a plataforma que uniu a gente em veículos de comunicação como o YouTube, desde o Orkut, de certa forma, que essa rapaziada tá junta. Um outro agradecimento que eu tenho pra fazer, que eu nunca me esqueço, que é ao software livre, né? Bem ou mal, tudo que eu produzo é com software livre, 99,9% das coisas. E mesmo que você esteja ouvindo esse podcast do iPhone, do Windows, saiba que ele está hospedado num servidor com Linux. Então a gente tem que dar valor a isso. E por último, aos meus canais favoritos, que sempre foram de divulgação científica, né? Canal do Pirula, canal do Slow, Café e Ciência, Física e Afins, que é um canal maravilhoso. E é isso aí, galera. Legal, porra. Não esperava menos, ô Maestro, tu é demais, cara. Acompanho o canal de vocês há anos. Pô, legal. O podcast eu tô acompanhando agora, porque foi quando eu fiquei sabendo. Eu sou inscrito no canal de vocês e acompanho. Pô, eu fico feliz pra caralho, porque eu sou muito fã, tá ligado? A gente é... Eu, o Diego. O Diego, quando me apresentou a primeira vez, o Maestro Boggs, assim, eu pensei, ó, caralho, que bicho foda. Então, galera, esse foi o Maestro Boggs, um cara que eu tive o prazer enorme de receber aqui hoje. Um cara que eu sou muito fã, que eu admiro muito a carreira dele no YouTube. Últimas considerações, ô Maestro, quer falar alguma coisa? Busque encolher cimento. Um abraço, então. Falouste.